I don't understand, bitch, I don't understand Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Após não sei quando... Há quanto tempo eu já não lançou um vídeo no YouTube? Deixem-me ver Há um ano Espera, este vídeo foi publicado 13 de junho de 2019 Mas eu sei que já tinham saudades, que sei que queriam um vídeo deste E portanto, nada melhor do que trazer uma pessoa muito especial para fazer um vídeo Igualmente, não é especial, é plástico É diferente, é diferente Basicamente, Antunes vai ter de responder a todas as minhas questões E são questões... Estás preparada? Não Nome completo Eu por acaso vou ser teu nome todo Margarida, Marques, Antunes Ah é só isto? Yeah Qual era a primeira coisa que farias se ganhasse euro milhões? Sempre aquela cena de compra a casa Mas quando tu disseste isto, logo ganhava euro milhões Depois, a primeira coisa que me veio à cabeça foi dar dinheiro para instituições de animais Ohhhh Por isso, era uma das coisas que eu faria Cansarias por dinheiro? Não Já traíste? Não Fostaria Acho que não Ou foi a coisa mais grave que já fizeram contigo? Ahhhh Vais ter de responder Bora Nós queremos tudo Tu disseste que ia responder tudo Ok, a coisa mais grave Acho que até hoje A pior coisa que eu ouvi Assim grave Assim grave Que me fez mesmo ir abaixo A teu respeito Não, mas foi uma coisa que me disseram que me fez ir abaixo não é? Ah ok Ok Foi Preciso de estar barra conhecer outras raparigas para ter a certeza que quero estar contigo Ok Isso deixou-me mesmo mal Porque estar a ouvir isso de uma pessoa que eu gostava na altura Tu gostavas da pessoa? Na altura sim, é socialmente rapaz E a pessoa dizer-me eu gosto de ti Não, eu amo-te Mas eu preciso estar com outras raparigas para ter a certeza que contigo é diferente Isso foi mesmo tipo Cheat Yeah Cheat Acreditas no amor? Acredito Muito Qual o teu objetivo de ver? Casar É assim, casar não sei se é bem Casar Porque eu não sei bem se quero casar Na altura Mas ter filhos Quais filhos queres ter? Dois ou três Ah, menos mal Já dava a ver que ela fosse dizer seis Queria ser meio cedo só que isso agora está assim em processo de Mas filha queres? Quero Imagina se eu souber que Imagina O que é para ti ser amor? Dois, daqui a dois anos Se eu tiver com uma pessoa eu não tenho certeza que é para cada pessoa Eu gostava de ser meio cedo Olha, diz três coisas que ninguém sabe ou pouca gente sabe sobre ti Hummm Eu sofri imenso por amor Agora já não tanto Uma vez Tiveste ali uma falta Mas quando sofri por amor Eu sofri a sério por amor Pouca gente sabe porque me veem sempre com uma pessoa fria Tu sabe E se até és meu pai Minha mãe neste momento devo estar a ver Tipo que é uma regredida É Mas... É verdade Mas eu sou assim uma pessoa fria E não mostro muito os meus sentimentos Com amigos eu não sofro tanto por amigos porque Não... Não sei Ah, não sei Tens amor de um pequenino de amigos, não é? Sim, exato Acho que é por isso Porque não tenho um núcleo assim muito grande de amigos Então os que tenho confio a 100% Mas também Por exemplo Se eu agora saber que a Marita disse alguma coisa mal de mim Eu vou ficar super triste porque ela é A minha mana A Marita é a minha mana Então... Exato Mas também por isso mesmo Por ser o fechado O fechado do grupo E por não ter medo de fazer toda a coisa E sabes que é aquele índice É isso É Mais duas coisas que pouca gente abre sobre mim Hum Eu adoro Mas adoro Mimigos E os pais vêm E a minha irmã Com uma pessoa que não gosta de mimigos Eu também já era a tua mãe De repente Chegar a casa O que é? Você sabe a minha filha? Chegar a casa e Ai mãe Isso não Lá está Mas eu não consigo Porque os meus pais vêm mandar mimigos Com a minha irmã Tipo não Mas agora Amigos E namorados E isso Eu adoro Que eu queria ir viver para a Espanha A uma certa altura se parou Porque Pronto Portugal E tinha uma relação E também não queria afastar-me Dessa pessoa E agora vêm viver para Coimbra Este ano E estudar lá Só que por causa do Covid E eu venho por não fazer Eu quero ir viver sozinha Desde cedo Que eu digo isso Não porque os meus pais São chatos Porque não são Os meus pais são super compreensíveis Com as coisas que gosto de fazer E deixam-me fazer Tudo Sou super independente Eles dão-me dessa independência Não é ser independência É ser liberdade E é mesmo Porque é uma coisa que eu gosto Estar sozinha E gostava imenso de viver sozinha E assim Nós somos bem aparecidos Bom Já falámos Acho que já estamos a pensar Em partilhar a casa pessoal Acho que sim Ele vai-te dizer Vossas não Vossas não Nós não namoramos Não Não Tio Não Ok Mas é para acaso É uma ideia que Já me toca E eu Olha Preferias viver um amor de novela Ou um amor tipo Super simples Ai amor de novela Se é para ser é para ser a sério Mas imagina Eu também vejo o amor de novela Como uma coisa simples Porque se for o que eu estou a sentir E o que a pessoa está a sentir no momento Também é verdade Vai ser uma cena de novela Ou seja Vai ser uma cena de novela É uma cena de novela Qual é aquela comida que tu detestas Omelete Omelete Como assim tu detestas Omelete é tipo brutal Odeio Já já Quantas e quantas vezes já via comer aqui omeletes E eu não come Ela não come Porque a minha mãe obrigou-me um dia a comer E eu estava a dizer Mãe não consigo Estou a ficar mal disposta Ela é muito esquisita Ela é muito esquisita na comida Sim Por exemplo sopa Já tive que comer a sopa dela Porque ela não come muito sopa Qual é que foi a tua última mensagem Que recebes-te Ou que mandaste-te Ai não Mandei uma boa Calma Mas eu sei Que mandei Uma opção de uma boa A última só Mandei Ok Não sei Afinal não sei Ah é Essa é uma opção de uma boa E pessoal Ela deixou-te até lá na hora de mais Vai buscar-la Foi a Ruth A dizer Manda Antes de entrares no avião Ok E a última mensagem que tu recebeste Antes da Ruth Sem ser a Ruth Foi da Cat A dizer o quê? A dizer Eu vou estar em Lisboa Amor Diz o nome do último rapaz Que tu beijaste Rodrigo Matos Podias estar a dizer o primeiro Diz o nome do rapaz Com quem nunca voltareis a tirar o meu coito Só um? Ihhh Ihhh Não a sério só um? Escutar Quanto tempo durou a tua relação mais longa? Quase um ano Teis nudos no telemóvel O quê? Ah não Nem nunca mudei na minha vida Móvel E o que é que diz a luta nos dois futuros? Humm Então Digo que Acho que digo Ok Digo que para ser ela própria Por ela própria Digo que a vida É uma montanha russa Mas que no fim fica sempre tudo bem Que bom E é que vamos nos esforçar ao máximo Para conseguires o que queres E agora a minha vida Consegues Agora uma pergunta Que tu não estás todo à espera Juro-te por tudo Jéssica e Rui Chipas? Chip Olha lá Olha lá Também chip Chip muito Porque Tu sabes Porque eu já te digo isto a ti várias vezes Mas imagina Eu sou uma rapariga que odeia Ver que os rapazes A rebaixarem raparigas Que odeia ver os rapazes A ver os raparigas como objetos A falar mal de raparigas Em frente a rapaz Ele sabe Quando há rapazes que têm conversas Entre eles dizendo Ah que ela faz aquilo Ah que ela Eu fico Odeio Odeio Eu acho que Isso é super errado Super mesmo E não se metem muitas vezes Num lugar das raparigas Então O Rui trata super bem a minha irmã A maneira como ele trata Eu fico Eu quero um Rui na minha vida E acho que a minha irmã Super feliz com isso E não te sonela E então eu acho que sim Porque ele é Mesmo aquele rapaz Que dá tudo por ela Que faz tudo por ela Que a trata como uma princesa E não vai Sequer não a ter essas conversas Com os amigos A mandar abaixo de minha irmã Quando é com os amigos Dizes Oh mano eu estou mesmo apaixonado por ela Mano Eu estou mesmo apaixonado E eu acho que isso é uma coisa Que me fascina mesmo Agora Gostais para terminar Descreve A Margarita Antunes Numa palavra É só que eu sei agora Hummm Nossa Eu quero dizer diferente Eu quero dizer diferente Porque eu considero-me diferente Eu acho Eu sinto que sou diferente De um dia para o outro Só Eu faço coisas num dia Que no dia seguinte Não mudam totalmente Tu és bem assim É né Imagina Eu posso dizer hoje Olha ele é mesmo um rapaz da minha vida Se hoje eu começo a falar E ele me diz uma coisa Que eu fico Já deixe de ser um rapaz da minha vida dela Eu digo Isto é um rapaz que eu não me quero para a minha vida Eu sou muito assim Eu quando digo Não Não mesmo Quando eu digo Eu quero Posso ficar um mês sem falar Mas eu sei que eu quero Agora se eu digo Eu fiz aquilo Fiquei mal Porque não estava à espera Foi Ridículo Não É não mesmo Muito bem Mas isto é que eu digo diferente Muito giro Pessoal Foi esta entrevista Possível e polémica A Antunes Esperamos que tenham gostado Se quiserem mais assim Já sabem Deixem o feedback Deixem aí nos comentários Não mostraste para as próximas pessoas Exato Eu já não faço vídeos há um ano e tal Mas presumo que ainda saiba Como é que se fecha isto Deixem o vosso like Subscrevam ao canal Ativem o sininho Ativem o sininho E mais uma coisa Vai sair um vídeo também no canal da Antunes Com um desafio Portanto passem por lá Ou um desafio Ou perguntas poémicas A ele Eu acho que é perguntas poémicas Tu não me disseste isso Pois é Tinha a pensar Acho que sim Acho que sim Vamos a isso Vamos a isso Até ao próximo vídeo Tchau Até daqui um ano Boa ano Tchau Boa Natal Boa Natal